E gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite. Vire membro aí do canal também, se você quiser ter acesso aos reacts de anime. E também se inscreva no canal de games do Moreno Joga, que está aí embaixo na descrição. Combinados? Até lá. Eu até tava pensando se valeria a pena ou não gravar o react pra esse vídeo, cara. Mas temos aqui, muçulmano contra um MC de verdade. Não contra qualquer youtuberzinho aleatório. É o Dione. E Dione, pelo amor de Deus, que você tenha trazido a pederastia tão famosa das batalhas. Suas, do seu, da sua era de ouro, Dione. Vamos lá, galera. Só bora. Batalha com o muçulmano. O muçulmano versus Johnny MC. Ouça. Ae, maluco. Ouça também as batalhas de youtubers no Spotify, Deezer e outras plataformas digitais. Link na descrição. Johnny MC. Ae, barba de Rick Cristo, um pano na cabeça e um boné por cima o look desse mano. Borro velho é um virjão de 40 e se veste como um skatista de 14 anos. Dez anos com essa barba, nunca nem deixou de molho. Viram condomínio fechado, é o Alphaville dos piolhos. Uma vez escutei o seu feat com Kant, dois anos atrás. E tenho uma dica pra poder te dar, muçulmano. Não cante nunca mais. Seu canal de música lembra o nome do som do Costa Gold. O nada bom. Toma de presente pro seu canal de música. É o mais perto que ele vai chegar de um milhão. Cê é mais feio do que briga de foice. Cê é mais feio que o sorriso do Joyce. Cê é tão feio que até de boca tu só tem permissão de sair à noite. Cê é tão feio que pano aos seus alunos. Trancava na sala na hora do recreio. E no ultimato antes de estalar o dedo, me de ferro. Olhou pro Thanos e falou, muçulmano é muito feio. Nossa, cê é tão bonito, como que a Globo não te descobriu? É uma honra poder batalhar com o MC mais lindo desse Brasil. Que quando nasceu caiu da escada do nada, bateu com o rosto da quina. Olha essa cara, é toda amassada, parece até uma bolacha traquina. Fazer é que te quer falar de mim. Peraí, peraí. Tu tem coragem? O seu som é tão ruim. É tão ruim. Que nem tu mesmo reage. Passa mais tempo fumando do que reagindo o trampo dos irmãos. A única reação que eu vejo é a química do cigarro atacando o seu pulmão. Cuidado. Porra! Porra! Na música deu certo, o fracasso te persegue Você me lembra o som do Matuê Quer voar, mas nunca consegue Como que a Globo não me descobriu? Por que a Globo não pisa no gueto? Por que a Globo não se preocupa com o povo? Menos ainda com o povo preto Eu não reajo, meu som, óbvio, é meu som Vou reagir porque, sei como tá a música E como tá o clipe, reage ao próprio som Tá achando que eu sou zetreto? Sou pop favelado e moro no Rio de Janeiro Eu não vou falar nada Vou só deixar minha reação assim mesmo Sou zetreto, sou pop favelado e moro no Rio de Janeiro Acha mesmo que vai dar tempo do cigarro me matar Mas se você tá preocupado Bota sua foto atrás do maço que eu paro de fumar Cristo como eu sou e me improviso Meu som tem mais views e no improviso eu te espanco Eu não quero voar igual Matuê Mas faço tanta grana que ela me olha e vê um banco Falou que eu tenho um cara de traquina E o biscoito que é a sua cara, o comercial que acha Mas já que você falou de traquina na batalha Você é só um passatempo, eu vim pra descer de bolacha Você falou que o fracasso me persegue, mas não vai me alcançar Sou mais rápido que um trem E pô, pede pra ele parar de me perseguir E o fracasso você conhece melhor do que ninguém Não, cara de trem Não, cara de trem Não, cara de trem Não, cara de avião Tem mais views Acho que não Você só ganha visualização Quando eu lanço batalha Tu faz reação Ela te olha e vê um banco Que engraçado Mas é claro Sua cara parece com um puff amassado É o cara que sempre reclama De pé de roubado Ele nunca rima nada E nos outro bota a culpa Só que eu já te humilhei E aqui não tem jurado E agora me responde Qual vai ser tua desculpa Eu peguei essa referência Eu peguei a referência do jurado Eu peguei a referência Quando você rima de improviso Fica sabendo Que antigamente vencia as batalhas Os versos corria a solto Mas como agora não ganha nenhuma Ele tem que reagir a dos outros Pronto, tão satisfeito Chamei pra batalha um MC de verdade Tá vendo? Não faz diferença Até os TikTok que eu chamo Faz rima com mais qualidade Toma Pera aí, mano Clica aqui do lado pra assistir Essa outra batalha Que tá sensacional Se inscreva no canal Pra gente chegar a 10% Porra E não esquece de clicar aqui embaixo Pra jogar grátis o meu jogo Mussolmano Game Até daqui a pouco Qual o jeito mais fácil De entrar em contato com a Nath Então Ô Mussolmano Você vai ficar ofendido Se eu te falar Que o Johnny te humilhou Ou não? Cara Mas é justamente Pela experiência Tá ligado? O Johnny tem o que? 10 anos de batalha de rap já? Porra Sabe usar Argumento Do adversário Pra responder Isso no improviso Imagina com tempo pra escrever Imagina com decorada Porra Tipo Ó Com todo Com todo respeito ao Z3 Até porque Eu não dou palpite Em canal dos outros Até porque Se der palpite Em canal dos outros Dá-se certo pra mim Eu tava mais estourado Né? Mas Então Eu entendo Um tipo de react Pra própria música Que no caso Pra galera gigantesca Assim tá ligado? Do mundo do K-pop Ainda mais Que usa muita tela azul Muita chroma key E aí Tipo O pessoal do mundo do K-pop Nesses grupos E tal Eles gravam o react Pro próprio clipe Porque tipo Eles não participam Do processo de edição Do vídeo Como eu falei Tem muito chroma key Tem muita tela azul Então na hora Que você tá gravando Não tem como Ter noção nenhuma De como vai ser O produto final E ó E obviamente Eles fazem a reação Pro clipe Não pra música Até porque Em sua maioria Não em sua maioria Mas Os principais Grupos Que eu Vejo Assim né Do mundo do K-pop Gravando o react Pra própria música Pro próprio clipe Eles se envolvem Na produção das músicas Então eles manjam de tudo Mas enfim né gente Vou parar esse vídeo Por aqui Vou ficar quietinho No meu canto Parar assim mesmo Mas o Johnny Ganhou e fácil Fácil Ainda mandando Indireto assim Tipo Ele usou Ele meteu O punchline Mandou Boas respostas E ainda Pra completar Fez Mini Nossa senhora Mini Críticas sociais Nos rounds dele Então pô Johnny pegou muito Tá Mas enfim gente Até a próxima Obrigado pela companhia E eu fui Tchau tchau